Eu me cansei de ser o mesmo Fazer tudo igual Não quero que isso é a boiça Agora eu sou o que eu sou Eu transo o que eu quero transar Faço a canção e do que eu quero fazer Faço um box entre um e um loop Da maneira que eu quiser Eu falo de amor Falo da puta que te pariu Eu falo de tudo É assim Que eu vivo no meu Meu Brasil Amor lá no céu Amor bem no chão Meu amor de lado No meu coração Não se importa, não se importa Não quero saber Se o dia é hoje Vou amanhecer Se o dia é hoje e amanhã Vou amanhecer Mas logo eu te ligo Pra dizer que eu estou vivo E logo eu te sinto Se continua o amor Eu consigo Não quero sucumbo Eu não consigo Quero sucumbo Eu ando da forma que eu quero andar Eu sou o que eu sou o que eu sou o que eu sei Eu ando da forma que eu quero andar Eu sou o 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 que eu quero andar